Fala nação Tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para repercutir a vitória do Foro Thales em cima do Corinthians 2x1 ontem na Arena Castelão, uma vitória importantíssima, o Fortaleza não poderia perder os três pontos, um Corinthians que veio desfalcado, seis atletas não foram relacionados, não jogaram, mas o Fortaleza não tem nada com isso, mas foi lá e fez o seu trabalho. A gente também vai dar os destaques da imprensa nacional em relação ao confronto de Fortaleza e Corinthians, e também vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana, mudanças que ocorreram, tem muito assunto, vamos falar de voivoda, vamos falar de temas sociais importantes também aqui, tudo isso do meu Leandro Piscic, tentando ser breve, tentando ser sucinto, mas às vezes é difícil, os vídeos ficam longos porque são muita informação. Então vamos lá, deixa o like para fortalecer, deixa o seu comentário ao final, apoiando aqui o nosso canal, e o Breyler também vai falar uma coisa bem bacana, a gente vai estar repercutindo aqui no meu Leandro Piscic, tá bom? Vamos começar de informação como é que foi o jogo? O jogo de ontem, o Fortaleza venceu com... Fortaleza vence Corinthians com a marca da Força, isso mesmo. O gol do Pikachu nos acréscimos, o Fortaleza vence o Corinthians no Castelão e cola no G6 da Série A. Vitória do Fortaleza por 2x1 diante do Corinthians, o Tricolor de Ásimos com o gol o tempo todo, desde o início do jogo, quanto o Corinthians bastante desfalcado por opção, procurava apenas se defender. O volume de jogo do time de voivoda foi maior, com 23 finalizações contra 6 do Timão, até abrir o placar em grande jogada de Marinho para o Ciro aos 26. Aqui eu quero destacar, gente, a importância da marcação em cima, né? Aquela marcação pressão. O Marinho conseguiu tomar a bola, deu o passo para o Ciro e o Ciro fez o gol. Mérito do Marinho nesse gol do Ciro. O Leão tinha criado pelo menos três chances anteriores, sofreu um empate, um lance isolado e esquisito, aos 33, em uma das raras investidas do Corinthians. O Pedro fez o gol do Corinthians, ele estava desmarcado, né? Foi uma falha ali do sistema total, deu uma panha ali, todo mundo ficou focado na frente, ele recebeu a bola sozinho, e aí o Pedro só fez cabecear, nem pulou e marcou o gol. Aí teve o lance do cara Alexandre, aquele lance do cara Alexandre que ele botou quase com a mão, um lance tão perfeito que o Marinho fez o segundo gol, mas o Luiz marcou a questão da bola no braço, sempre foi o que foi o gol anulado do Marinho. Teve o lance do Pochettino, o Pochettino acertou outra versão, né? E foi basicamente isso no primeiro tempo, né? O Fortaleza bem ansioso, a ansiedade circulou, aumentou mais ainda, o Marinho perdeu um pênalti, né? Aos 29, foi quando eu falo que a ordem seria o Ciro, e o Marinho, como você não estava em campo, o Marinho foi quem bateu e acabou perdendo o pênalti, né? Apesar de que o Marinho teve muito mérito, jogou bem, deu o passe, marcou, né? Mas perder faz parte, o Marinho perdeu. Ainda bem que perdeu no Brasileirão, a Sul-Americana não tem espaço para erros, tem que matar o jogo e ser eficiente. E aí, na reta final, aos 49 minutos, foi construído por dois jogadores que vieram do banco, o Escobar, com assistência, que entrou bem na minha visão, o Gonzalo Escobar, deu assistência para o Iago Pikachu, que também veio do banco, dominou a bola, conseguiu puxar para dentro e bater com a perna esquerda e fazer o gol, que deu a vitória do Fortaleza, o Ruhu é gol do Pikachu. Foi uma prévia da Copa Sul-Americana, mas já serve de alerta, o Corinthians, mesmo com um time totalmente desfacelado, criou mal, teve chances, mas as poucas chances que teve nos assustaram, teve lance ali na frente, que aquele jogador do Corinthians meio que perdeu, não conseguiu dominar, que poderia, naquele contra-ataque, ter feito o gol. O Corinthians fez o gol, aliás, teve o pênalti para o Corinthians, que depois foi anulado, porque estava impedido, então, assim, o Fortaleza também teve alguns sustos, poucos sustos, mas teve, tem que ter atenção quando o Corinthians estiver com força máxima em relação à eficiência, né, e a marcação também, bola na área, tem que treinar isso aí, as bolas alçadas na área, a questão dos contra-ataques, posicionamento, mas serve de alerta também, o jogo foi importante para isso, para a questão de alerta, mas é muito importante que o Fortaleza usou esse jogo também, do Brasileirão, para algumas avaliações que podem ajudar. Apesar de o Fortaleza, do Corinthians não estar com o número de atletas titulares, menos seis jogadores, serve para o Fortaleza avaliar o jogo e o que o Fortaleza pode fazer, tá bom? Então, vamos tirar aqui, em relação a aqui, eu vou trazer para a tela, para vocês, um videozinho para a gente ver aqui, do que eles falaram em relação ao técnico bom Pablo Boivoda, depois do jogo, vamos ver aqui, pessoal da ESP. Pensando na Sula, o jogo de ontem mostra que o Fortaleza, para mim é, para mim o Fortaleza é o melhor time, como disse o Biller, não é o melhor elenco. Mas bem treinado. Mas é melhor, não, mas 30 para mim é, aliás, o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza só não é melhor treinado, vamos lá, que, Palmeiras, mas é perto, hein? Tão bem treinado quanto? Eu acho que a primeira partilha você pode escolher, Abel, Diniz e Voivoda. Abel, Diniz e Voivoda, e o Botafogo. E vamos colocar o Botafogo, vai. Mas do Laje é muito recente. Ah, sim, do Laje, sim. Para cinco anos, tudo bem. Tinha sucesso recente. Pedro, Dorival? Pedro, mas é para ampliar, não entendi. Mas é filosofia de trabalho. Não, mas é isso, concorda. Coloca o Botafogo também. Abel, Diniz e Voivoda. Concordo. Eu não pergunto. E isso... Elogio ao técnico do Juan Pablo Voivoda, né, elogio ao nosso treinador. Quero trazer também uma fala do Flávio Prado, lá da Jovem Pan. Ele falou isso antes do jogo, desse primeiro jogo, no Brasileirão. Ele deu a opinião sobre o confronto Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Deixa eu dar isso para vocês. O jogo do Fortaleza, com titular, com reserva, seja lá o que for. Hoje o Fortaleza é mais time que o Corinthians, como é favorito a passar de fase na Sul-Americana. O favorito é o Fortaleza. Hoje e também no duelo daqui a pouco pela Sul-Americana. Você acha que o Fortaleza é o favorito para a Sul-Americana também? Acho que o Corinthians é o favorito. Para a Sul-Americana eu acho muito igual. Porque tudo bem, o Fortaleza tem mais time, mas eu acho que o Corinthians tem mais tradição e aí eu acho que vai... Em campeonato internacional, quando a gente tem tradição do quê, pô? Ah, mas... Vai te catar, pô. Mas tem mais tradição, pô. Ah, ô! Tem, é muito equilibrado. Não, mas é, é muito equilibrado. É um confronto bem equilibrado. Vocês viram aí, porque o Flávio Prado falou, isso aí foi antes do confronto. Vou deixar bem claro para vocês. Agora, deixa eu trazer para a tela, vou falar uns números rapidamente. O Fortaleza nos últimos quatro jogos como mandante. Venceu o Santos 4x0 pelo Brasileirão. Venceu o Curitiba 3x1 pelo Brasileirão. Venceu a América e o Mineiro por 2x1 pela Sul-Americana. E venceu o Corinthians por 2x1 agora pelo Brasileiro. Foram os últimos jogos do Fortaleza como mandante. Formação aí do futebolês. Outra do futebolês. Em 60 jogos da temporada do Fortaleza, vamos lá. São 35 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, 107 gols próprios e 53 gols contra. Tá ruim ou tá bom pra você? É o lá, é o meu amigo, não tem jeito. É a campanha monstra. Vamos continuar trazendo pra tela aqui pra vocês mais uma informação. Que o Romero alcança quinteiro. Olha aí, o Romero alcança quinteiro. E divide com ele o posto de estrangeiro que mais jogou pelo Fortaleza. O argentino de 35 anos tem tudo pra se tornar um estrangeiro com mais jogos pelo Leão. Já que ainda deve atuar mais vezes na temporada. 96 partidas é o número de partidas que o Romero tem e o quinteiro. Então o Romero vai ultrapassar o quinteiro. Vamos de mais informação? Vamos falar agora de outro argentino. Juan Martinho Lucero. É matéria do povo. Lucero é o quinto jogador com mais participações em gols na América do Sul desde 2022. Entre 2022 e 2023, Lucero disputou 86 partidas, registrando 56 participações em gols. Foram 43 tentos e 13 assistências no período. Aqui também a gente tá falando do período que ele teve no colo-colo também, gente. Então, ele é o quinto, né? Ele tá atrás de quem? Ele só fica atrás do Cano, do Fluminense, Pedro do Flamengo, o Hulk do Atlético Mineiro e Gabigol. Rafael Veiga do Palmeiras está empatado com o El Gato. Segundo levantamento do Sofa Store. Sabe especializado em estatística. Isso aqui só faz referendar que ótima contratação fez com Fortaleza Esporte Clube. Deixa eu trazer pra vocês mais informação aqui. É porque é muita informação, gente, e informações importantes, tá? Até aqui. Ceará e Fortaleza discutem ações de combate à LGBTQI+, fobia, em reunião com o Ministério Público Federal. Iniciativas com a realização de capacitações e campanhas de conscientização entre torcidas organizadas e clubes de futebol foram sugeridas durante o momento. Então, aí o Ministério Público vai trabalhar junto aos clubes, junto às torcidas organizadas, na política aí de educação em relação ao combate à LGBTQI+, fobia. Tá certo? Ainda trazendo questões sociais, questões muito importantes, eu quero também trazer na tela pra vocês o caso que aconteceu, torcedor organizado do Fortaleza, a Tuf, e o grupo Mosaico falando, torcedoras do Fortaleza sofrem importunação sexual no Castelão durante o jogo contra o Corinthians. Homem de 45 anos foi preso em flagrante, o tricolor do PCI acompanha o caso. Duas mulheres foram vítimas de importunação sexual durante o jogo entre Fortaleza e Corinthians, válido pelo Brasileirão. Andrei Caveiro Morante, para ter cinco anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após cometer o delito na Arena Castelão. Denúncia foi feita na delegacia do estádio, o tricolor do PCI acompanha o caso. O Fortaleza se manifestou, por exemplo, que está acompanhando e que vai acompanhar todo esse processo. Eu vi na manifestação do pessoal que faz parte da equipe Mosaico, da torcida organizada, falando dessa questão da importunação, a coisa que acontece no estádio, que tem que realmente ter uma punição severa em relação a isso. As meninas lá, trabalhando no caso da venda de copos, e aí houve esse caso da importunação sexual. Agora, vamos trazer mais informação. Com o Boivoda, Fortaleza perdeu apenas uma partida em casa para clubes paulistas. A Vila Lins Paulista, Fortaleza é campeão paulista. O PCI tem aproveitamento de 70,6%. Desde maio de 2021, o Boivoda e sua comissão acumularam 17 partidas contra agremiações paulistas. Fortaleza 10 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. Marcou 25 gols, enquanto a defesa foi vazada 8 vezes. E, para encerrar de informação, a Comebol confirma a mudança, gente, da final da Copa Sul-Americana. Em estádio de Punta del Leste, no Uruguai, formação epidemiológica do Nordeste, a grande capacidade do estádio e os elevados custos foram os motivos da alteração. A Comebol alterou o local da final da Copa Sul-Americana. A sugestão foi apresentada pela cúpula da entidade aos membros do conselho na quinta-feira e contou com o apoio do governo do Uruguai. A alteração foi confirmada pelo presidente da entidade através das redes sociais. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira e o estádio utilizado será o do Deportivo Maldonado, que o Fortaleza já conhece. O Domingo Bulgueno, que tem capacidade para pouco mais de 25 mil torcedores. A final da Sul-Americana vai ser realizada no dia 28 de outubro. O motivo da alteração é que o Centenário tem capacidade para 60 mil pessoas. é considerado muito grande e os custos, em decorrência disso, seriam mais altos. Por esse motivo, foi sugerida a alteração do local da decisão. A Comebol entende que o Estado ficaria com os assentos vazios, podendo acarretar em prejuízos e menores visibilidades de patrocinadores. Esse realmente é o real motivo, cara. Mudaram, mas é porque queriam deixar no Dubai. Poderia ser em alguma outra capital, uma cidade de lente porte. E não mandou nada, na minha opinião. Porque tem a questão de logística. Não sei tanto do Corinthians, não sei da LDU, não sei da Defesa e Justiça, mas por Fortaleza, já seria uma logística complicada para a Multividel. Agora vai ter uma outra logística complicada para o torcedor de ir para a Multividel, para ir para a Punta do Leste, para ir para o Mal do Nada. Realmente, e a experiência negativa que a Comebol teve com a questão das finais que teve, né, Varagantina atrás de Paranaense e a final do São Paulo também, que perdeu por Independente Del Valle. Então, essa experiência com os estádios vazios, fizeram a Comebol tomar essa decisão. Na minha visão, Fortaleza já jogou lá contra o Mal do Nada, empatou, mas poderia ser em um outro local. Tem estádios na... na... no nosso continente que poderiam abrigar essa partida, essa grande partida que será a final da Sul-Americana e que a gente pode, se Deus quiser, que o Fortaleza vai estar, tá bom? E para finalizar esse vídeo, que está mais... que está longo, mas é porque é muita informação, a gente vai trazer o destaque do Breler, jornalista da ESPN, falando do Fortaleza. Olha o que é que ele falou do nosso leão, e eu vou puxar para a tela para vocês avaliarem o que o Breler falou. Seis técnicos? Ele consegue ter mais técnicos que o Fortaleza? Com a metade do tempo do Marcelo Passa. Então, isso explica porque hoje o Fortaleza tem um projeto de futebol muito melhor sucedido e, para mim, vai ser uma das grandes injustiças da história se o Corinthians eliminar o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana. Estou falando isso aqui de antemão, independentemente do que acontecer no jogo. Se a gente... Repete, por favor. Será uma das grandes injustiças da história do futebol se o Corinthians eliminar o Fortaleza na Sul-Americana. Porque, analisando os projetos de futebol, o Fortaleza dá um banho. O Fortaleza hoje consegue ser exemplo para o futebol brasileiro, algo que o Corinthians deveria ser, pelo poderio financeiro que tem, a capacidade de girar grana. E não aproveita disso. Pelo contrário, está endividado, está sempre com a corda no pescoço. E essa gestão do Duílio contribuiu, e muito, para isso. É isso aí. É a opinião do Brehler, jornalista da SPI sobre o Fortaleza. Isso tem um lado... Tudo tem dois lados, né? É a imprensa exaltando muito o Fortaleza. Tem um lado positivo, a questão do reconhecimento, que muitas vezes nós brigamos porque o futebol no destino tem o devido reconhecimento. Ainda não é esse reconhecimento todo, mas já é algum reconhecimento. E isso é importante. Qual é o outro lado? O outro lado é que muita humildade, pé no chão, como o Goiwolda fala. Futebol se ganha, é dentro de campo, não é com empolgação, não é. Eu tenho certeza que nossos atletas profissionais, o Goiwolda muito focado, a diretoria muito focada, o presidente Marcelo Paes, sempre é muito, como é que eu posso dizer, sincero, tranquilo. Ele sempre coloca o Corinthians como principal, que isso não seja combustível para motivar eles lá, os atletas do Corinthians. E que os nossos atletas se foquem nessa decisão e têm condições, sim, de avançar, fazendo algumas correções, claro, que são necessárias, de marcação, de eficiência, mas eu acredito, sim, que o Fortaleza tem condições de avançar. Mas, para isso, continuar trabalhando, o foco agora é o São Paulo, no Brasileirão, na próxima semana. Bom, gostou do vídeo? O vídeo está longo, eu sei, mas deixa o like para fortalecer, compartilha aí e dá aquela força. Tá bom? Um abraço. Ó, é o Lion. Não tem jeito. Obrigado. 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 Obrigado.